Fala pessoal, a PRF divulgou o local de prova entre aspas porque ele não está disponível para você e eu vou logo entregar tudo para você aqui para você não ficar até o final do vídeo eu já vou falar tudo para vocês, os locais realmente só estarão disponíveis no dia 4 então o que a gente sabe disso aqui? Que a PRF realmente ela quer a todo custo que é fazer com que essas provas sejam realizadas no Rio Grande do Norte então aqui ó, a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4 horas, 30 minutos e serão aplicadas no dia 9 do 21 esse aqui é o concurso para aprovimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal esse edital, esse local de prova que entre aspas é uma nota, eles divulgaram dia 29 de abril ontem pela madrugada e acontece o seguinte, o sub-item 2.1 é que está pegando a cidade de provas escolhida pelo candidato no momento da inscrição não poderá ser a mesma onde o candidato realizará as provas conforme disposto no sub-item 1.4 ou seja, provavelmente a Sebrasp teve dificuldades em achar locais de prova devido às restrições da pandemia isso é uma coisa óbvia e falar para vocês o seguinte agora a Sebrasp já ligou, já tocou, já enfim, ela vai fazer a prova dia 9 então, para essa prova ser suspensa agora, só decisão judicial, só o STF suspendendo e pasme, é muito provável que o STF não que é a última instância, algum juiz federal suspenda aqui no Rio Grande do Norte, as aulas foram autorizadas a voltar pelo juiz Arthur Bonifácio e o juiz Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou a decisão que determinava o retorno das aulas nas escolas públicas do RN isso ontem, ontem, então as aulas aqui estão proibidas, ou seja, não pode ter ninguém em sala de aula e no domingo nós temos toque de recolher no Rio Grande do Norte inteiro ou seja, domingo você não pode sair, você não pode aglomerar a não ser serviço essencial e a prova de concurso não se enquadra em serviço essencial Queiroz, é porque você tem alunos, você está querendo que essa prova seja adiada não, meus alunos já estão com mais de 15 mil questões resolvidas eles vão fazer essa prova, eles querem fazer essa prova o que pega, galera, na cabeça do candidato, no psicológico do candidato é a indecisão porque ele não sabe se realmente vai ter, se realmente vai ser adiada na minha opinião, diante da insegurança não biológica que eu falo não de contaminação, mas a insegurança jurídica e os problemas psicológicos que isso causa, de ansiedade nos candidatos essa prova deveria ser adiada lá para junho, julho na minha opinião, assim, em termos de confiabilidade que realmente a prova vai acontecer porque eu não posso afirmar 100% que essa prova vai acontecer dia 9 a intenção da Sebrasp é que a prova ocorra e aí o que acontece? o candidato coloca para Natal, mas ele vai fazer a prova em Parnamirim mas existe toque de recolher, então ficam muitas dúvidas e os locais de prova eram para sair e não saiu eram para sair e não saiu e só vai ser disponibilizado dia 4 isso significa que a Sebrasp não fechou ainda todos os locais de provas significa isso, literalmente e para você que não sabe ainda, vai ter uma sala uma sala para quem está com a temperatura acima para quem não está com a temperatura normal para quem está com a temperatura acima de 37 diabo é quem vai fazer a prova nessa sala mediu lá a temperatura e aí o candidato está jogado diabo também é quem vai ser o fiscal que vai ficar dentro dessa sala do pessoal que está febril aí fica complicado então, diante desse sub-item 2.1 a gente já sabe, a gente subentende que a Sebrasp não conseguiu fechar todos os locais e agora surgiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes do STF caçou a decisão do juiz Arthur Bonifácio que determinava a liberação do retorno às aulas nas escolas públicas o ministro atendeu a liminar pedido pelo sindicato dos trabalhadores na educação no RN com isso, as aulas presenciais na rede pública do estado seguem indefinidas ou seja, aqui está proibido aula e eu não sei se geralmente os locais de prova aqui eles são na UFRN mas talvez a UFRN não queira fazer e aí os locais estão proibidos enfim eu vou tentar consultar que fica ligado no canal hoje porque eu vou tentar conversar com algumas pessoas que são convocadas geralmente para fiscais de provas para saber se os locais aqui no RN já estão fechados eu tenho certeza que não divulgou hoje só vai divulgar dia 4 é porque não tem local de prova fechado não tem certeza certeza que não tem e como é que fica essa questão do toque de recolher aqui no Rio Grande do Norte todos os cuidados de biossegurança são os mesmos dos editais do IBGE então o termômetro é o seguinte domingo se acontecer a prova do IBGE no Rio Grande do Norte e eu vou estar disponibilizando aqui no canal para vocês no grupo dos alunos do nosso método como passar um concurso por questões eles eu já vou avisar eles lá se vai acontecer a prova ou não e também vou soltar um vídeo aqui no canal para vocês porque se ocorre a prova em qualquer local do Rio Grande do Norte do IBGE será possível certeza que vai ocorrer a prova da PRF repito o que o que está pegando galera para o concurseiro ele quer fazer a prova a maioria dos concurseiros querem fazer a prova a exceção muitos concurseiros que estão preocupados em fazer essas provas e contaminar algum parente de risco que convive com ele isso é uma coisa lógica isso eu achei até um absurdo até uma insensibilidade por parte da Sebrasp em falar que faz a prova quem quer faz a prova quem quer e aí se esse cara vai fazer a prova eu por exemplo se eu tivesse alguém de risco em casa eu não iria fazer essa prova mas preste bem atenção você não está isolado do mundo esse seu parente ele vai pegar essa enfermidade de uma forma ou de outra não tem como você blindar o que você pode fazer é fortalecer o sistema imunológico melhorar a saúde da pessoa mas se eu pegar essa doença agora e eu for suscetível a morte por essa doença meu corpo estiver frágil eu vou morrer a qualquer momento porque um dia eu vou pegar ela independentemente de fazer a prova ou não então não se sinta culpado eu acho que o candidato não deve se sentir culpado porque se vir uma compra de supermercado o vírus se vir você tem que trabalhar então não vai ser uma prova responsável pela morte do seu parente mas sim o vírus em si então é muito é uma situação muito complicada e muitos candidatos não vão fazer a prova e a Sebrás poderia pelo menos esperar as pessoas tomarem a vacina porque aí as pessoas estariam com teriam uma chance de fazer essa prova e não contaminar as pessoas em casa já estão vacinadas mas na minha na minha opinião há uma insensibilidade por parte da da Sebrasp por parte da PRF e eu acho que isso é uma questão de querer entregar o efetivo antes das eleições né pra bater a foto pra não deixar pro governo que vem né essa é a única é explicação pra isso porque a PCDF não tá com pressa né a PCRN não tá com pressa né e vai esperar as vacinações não tem data marcada ainda a única coisa que explica a pressa da PRF em realizar esse concurso é pra fazer o curso de formação em dezembro né e entregar esse efetivo pra o governo Bolsonaro bater uma foto e aí é muitos vão me acusar de ser de esquerda outros me chamam de bolsominio eu estou aqui sendo realista né embora tendo votado em Bolsonaro mas eu estou sendo realista e eu acho que esse concurso deveria esperar a vacinação avançar na minha opinião então eu vou estar divulgando pra vocês aqui no canal todas as informações um abraço fiquem com Deus os alunos que vão fazer essas provas eles estão com cadernos de reta final eu separei pra eles uns cadernos de reta final e eles estão na repetição e fixação por exemplo questões de trânsito eles estão repetindo as mesmas questões de trânsito que abrange todo o conteúdo programático as outras matérias também a gente preparou um caderno e aí eles com certeza vão passar tranquilamente nessa prova um abraço fiquem com Deus